Risoto com iscas de salmão Para fazer este risoto, comece cortando o salmão em tiras e os aspargos já cozidos em pedaços pequenos. Agora, em uma panela, aqueça duas colheres de Bessel Proactive e refogue o salmão por poucos minutos para que ele não seque. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione o arroz e refogue por alguns minutos, misturando com uma colher de madeira. Acrescente o sal, o tomilho picado e uma xícara de água fervente. Cozinhe em fogo baixo até secar. Repita a operação até que o líquido seque e que o arroz esteja cozido, porém firme. Acrescente o restante da Bessel Proactive, os aspargos, o manjericão e o salmão. Misture delicadamente até envolver todos os ingredientes. Tampe a panela e reserve por 5 minutos. Sirva bem quentinho e salpique o cheiro verde e um pouco de queijo ralado. Um delicioso prato para ser dividido. Experimente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!